No mundo em que vivemos... Todos têm que ser fortes. Na agitação do dia a dia... Não temos tempo para nada. A vida irreal nos consome tudo. Nosso tempo. Nossa juventude. Nossos objetivos. Nós. E aí pensamos? Somos fortes? De onde veio a minha força? Eu sou forte. Eu sou forte. Em Cristo Jesus.